Legal, bom dia, Jéssica, bom dia, Carlos, bom dia a todos que nos acompanham aí. De fato, um marco super importante aqui no Brasil, né? Eu até ousaria dizer que não é um marco regulatório, que na minha opinião é um marco regulatório a Instrução Normativa da CVM 1888, de 2019, né? Que já obriga as empresas que atuam no setor a informar todas as movimentações que acontecem mensalmente ali na plataforma, né? E todos os usuários que movimentaram, mas de fato, em termos de regulação a nível federal, que traz uma organização maior para o setor, define o que é ativo virtual, define que o executivo deve determinar uma agência, uma autarquia para regular o setor, é de fato um salto muito importante em termos de regulação. Então, a gente viu uma série de melhorias, na minha visão, com essa regulamentação proposta pelo Senado. Inclusive, você não mencionou, mas acho que é importante mencionar, a isenção de impostos para quem atuar com mineração e tiver a energia 100% proveniente de matrizes energéticas limpas, né? Então, isso também é super interessante de ver, uma redução de carga tributária aí para fomentar o desenvolvimento do setor aqui no país, que hoje sofre muito com importações, né? que tem uma incidência de impostos muito alta e inviabiliza essa atividade por aqui, além, é claro, do alto custo de energia elétrica. Mas, respondendo a pergunta que você fez, Jessica, acho que em primeiro lugar, na verdade, não vai contra o critério de descentralização que é proposto pelas criptomoedas, criptomoedas, que surgiu lá com o Bitcoin em 2008, né? Na verdade, a regulação atua nos gatekeepers, né? Nos intermediadores que atuam nesse setor e é muito importante que haja essa regulação para que haja garantia também da segurança institucional, né? Por parte dos investidores e proteção à poupança popular, que é um dos objetivos da CVM e também do Banco Central, né? Então, essa regulação, ela vem para amadurecer esse setor e garantir que práticas criminosas sejam punidas de maneira apropriada, garantir que os investidores tenham a segurança que eles precisam investir, que o dinheiro que eles depositam nas plataformas de negociação sejam de fato deles e não da plataforma em si, né? E que a plataforma possa fazer operações de floating aí, que é rentabilizar em cima do dinheiro do cliente. Então, uma série de garantias vão ser implementadas para usuários de criptoativos que operam em exchange, que são a maioria, né? Em termos de fatia de mercado proporcionalmente a OTCs ou usuários que operam via P2P, né? De pessoa para pessoa. Então, eu vejo como muito positivo para o setor. De maneira alguma, vai contra esse critério todo da descentralização. A descentralização da rede se mantém. O que você faz é garantir uma segurança institucional para os atuantes no mercado. A regulamentação é... Assim, o Banco Central passa a ser um agente importante na definição das licenças para as plataformas atuarem nesse setor, né? Toda plataforma vai ter que ser registrada agora, mas ele não vai ser a única organização, pelo menos não nesse primeiro momento, enquanto a gente não tiver uma definição do executivo, sobre quem vai atuar nesse setor, mas ele passa a ter um papel importante de fornecer licenças para empresas que atuarem nesse setor. E aí, com relação às respostas de mercado, a gente tem visto algo muito ligado às tensões internacionais, por conta dessa invasão da Rússia na Ucrânia, né? Na zona da Crimea, que gera uma tensão internacional e naturalmente cria um movimento de risk-off, de tensão, e isso naturalmente também impacta o mercado de criptoativos. Mas acho que o foco para a gente aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, é esse ganho que a gente teve aí com essa regulação, que tem o potencial de transformar o Brasil num hub ainda maior de criptoativos na América Latina. Já é um polo muito importante, né? Juntamente com outros países, inclusive a Argentina também é muito forte, mas agora com uma diretriz clara, com leis que regulamentam esse setor, para mim é muito claro que muito facilmente a gente vai se tornar um hub.